Você vai tomar no chão E é só uísque e Red Bull Se quiser champanhe novinha eu pago pra tu Daqui a pouco vai rolar o proibido E é tudo nosso e hoje tudo vai rolar E você vai tomar no chão Toma no chão, come no chão, come no chão Você vai tomar no chão, come no chão, come no chão, come no chão Ei, novinha, em cima! Corpo de empregada Eu boto pra você tomar no chão, novinha! Vem, vem, eu só boto no atalizem Que a fila anda e hoje não tem pra ninguém Vem, tá porra! Ótimo, calovinha, vem pro meu areia E hoje é tudo nosso e hoje não tem pra ninguém Aham, aham, é só uísque e Red Bull Se quiser champanhe novinha, vem pra mim novinha, vem, vem, vem! Daqui a pouco vai rolar o proibido E é tudo nosso e hoje tudo vai rolar E você vai tomar no chão Toma no chão, come no chão, come no chão Você vai tomar no chão, come no chão, come no chão Toma no chão, come no chão Você vai tomar no chão Toma no chão, come no chão, come no chão Toma no chão, come no chão Toma no chão, come no chão, come no chão Joga a mão pra cima DJ Michael Jonathan De Rio Bardo, Minas Gerais Corpo de empregada De Oliveira Produções A culpa é de cara de Rafael Moura Elas querem tomar o chão, hein? E você vai tomar no chão